3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Lacei um touro brasino Num tordilho redomado Que se arrastou corcoviando Não pude livrar o tirão Me foi longe de netiã Tirando algum cestro e barda E o matreiro foi pro campo Com meu laço a meia espalda Lembrei de um amor que eu tinha Indo pra cada lado E o laço que nos prendia Na presilha de ventado Lembrei de um amor que eu tinha Indo pra cada lado E o laço que nos prendia Na presilha de ventado Senti saudade da trança Daqueles lindos cabelos Que me traziam na cincha Sem precisar desse noelo Senti saudade da trança Daqueles lindos cabelos Que me traziam na cincha Sem precisar desse noelo Senti saudade da trança Daqueles lindos cabelos Lairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairair Desbongar da chorona, nalguma folga domingueira Que assina por balconeira, faz esbarrar na cancela Pra tirar a poeira da guela, num bolicho de fronteira É de vereira, parceiro, que a noite vem espiando Junto aos buracos do rancho, numa peleia passada E o vício ronda a indiada, num distorcido com canha Mirando o olho na sanha, remetendo sorte clavada Salta calando, parceiro, salta calando Faz um bichinho e afirma a perna no mar Soca as esporas e afrocha a boca do pingo Que as ebuadas sobra a pata por demais Salta calando, parceiro, salta calando Faz um bichinho e afirma a perna no mar Soca as esporas e afrocha a boca do pingo Que as ebuadas sobra a pata por demais Que as ebuadas sobra a pata por demais Que as ebuadas sobra a pata por demais Muito obrigado! Obrigado!